Vida de ex que tá rodando com a joga de xereca Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Sou rajadão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Sou rajadão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Sou rajadão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Vida de ex que tá rodando com a joga de xereca Vida de ex que tá rodando com a joga de xereca Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Sou rajadão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Sou rajadão Sou rajadão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Vai caindo com a xereca na pistola dos irmão Para mim você é o mais pica danado